Bom, bom, quero te dizer, você é bem eu, tá? Que nesse dia tão especial, você é muito especial pra mim, pra nós duas, pra nós três, você é um presente que faltava, faltava você nos completar, falar mais de mim assim, que eu pedi muito adeus a você, mas porque eu não queria simplesmente uma amiga que me ouvisse, mas eu queria uma amiga que soubesse os conselhos certos, nas horas certas, que soubesse, sem simplesmente eu falar, sabe, aquela dor que eu sentia, ou a alegria, existem momentos na nossa vida que são só alegrias, que a gente ri, que a gente festeja, e que é tudo ótimo, mas existem momentos que são tristes, que são lágrimas, que é dor, mas nesses momentos, o diferencial são as pessoas que estão ao nosso redor, porque são essas pessoas que não eram pra gente simplesmente como qualquer uma, como qualquer uma que está passando por uma fase difícil, mas sim aquela que está lá do lado, que sabe cada dor, que sabe medir cada lágrima, que sabe... Ai, você é tão lindo! E eu quero te dizer que você é uma dessas amigas. A gente poderia hoje ter parado o mundo, porque você merece, ter dado tudo que você sempre sonhou, mas simplesmente, assim, a gente não pôde, porque talvez por falta de dinheiro, falta de criatividade... É a crise! Mas quero te dizer que o nosso coração... Já que deu a vida! Só ou não? Feliz aniversário! Um presente! Feliz aniversário! Obrigada! Feliz aniversário! Ai meu Deus, mas eu acho que isso não é teu tamanho, amiga Ai, não vou ver aqui, ó Ai, não vou ver aqui, ó Ai, não vou ver aqui Ai, não vou ver aqui Ai, que gracinha Ai, que gracinha É verdade Ai, amiga, que lindo Ai, amei Eu adoro azul Eu me apaixonando com as minhas memórias Ai, amei